Olá pessoal, eu sou o Kim. Vamos falar sobre os cuidados que devemos ter em água doce. Segundo pesquisas realizadas em 2004 pela Organização Mundial da Saúde, anualmente 10 milhões de pessoas se afogam no mundo. Dessas, 500 mil morrem, 1.800 por mês nas Américas e 21 diariamente no Brasil. O afogamento é a segunda causa de morte no Brasil em crianças de 1 a 14 anos. 65% dos acidentes ocorrem em águas doces naturais, dos quais 80% são com crianças menores de 5 anos, dentro ou ao retorno de casa. A prevenção reduz 85% desses acidentes. Nada em locais onde tenha guarda-vidas. Pergunte a ele o melhor local para o banho e obedeça a sinalização. Os melhores lugares para nadar são aqueles em que há bandeira verde, indicando baixo risco de afogamento. Quando as condições não estão favoráveis, a bandeira amarela aparecerá, mostrando que as pessoas que não sabem nadar não devem entrar na água naquelas condições. E quando há um alto risco de afogamento, ele será sinalizado pela bandeira vermelha, indicando que ninguém deve entrar na água. Além dos cuidados com as sinalizações, se for nadar, evite bebida alcoólica, comer antes de entrar na água, e nadar durante a noite ou em locais isolados. Pois esses são fatores que aumentam o risco de morte por afogamento. Não seja mais um na estatística. Ao entrar na água, lembre-se que é muito difícil prever buracos e correntezas. Seja cauteloso. Verifique com os pés a profundidade do local. Tenha cuidado redobrado. Em caso de afogamento, ligue imediatamente 193 e avise ao guarda-vidas. Nunca tente salvar alguém se houver risco à sua segurança. Muitas pessoas morrem desta forma. Atenção na hora de mergulhar. Evite pular de cabeça. Pessoas morrem e ficam paralíticas fazendo isso. Ao utilizar embarcações, é muito importante o uso de coletes salva-vidas até para aqueles que sabem nadar. Escolha o colete adequado ao seu tamanho e peso e que tenha apoio de cabeça. Para testá-lo, levante o colete pelos ombros. Se sobrar mais de quatro dedos, está grande. Em caso de tempestade, permaneça longe da água até não ouvir mais troncoadas. Devemos tomar alguns cuidados também dentro de casa. Feche a tampa do vaso sanitário e a porta do banheiro. Restringe o acesso a lagos, bueiros, caixas d'água, poças e piscinas. Qualquer quantidade de água pode provocar afogamento. Portanto, não subestime o perigo. Afogamento ocorre em qualquer lugar. Evite brinquedos próximos e dentro da piscina. Instale cerca de isolamento ao redor da piscina com pelo menos um metro e meio de altura, equipadas com portões e travas. E por segurança, não esqueça de desligar o filtro da piscina. Evite competição de trancar a respiração embaixo d'água. Boias e outros equipamentos infláveis passam uma falsa sensação de segurança. Eles podem furar, virar a qualquer momento ou serem levados pela correnteza. Prefira um colete salva-vidas. Devemos ter muito cuidado quando formos tomar banho em rios, lagos, represas e piscinas. Procure seguir nossos conselhos para não transformar seu lazer em um pesadelo. Pois assim, você e sua família poderão voltar em segurança para sua casa. Ajude-nos a prevenir afogamentos. A total supervisão dos pais é a melhor forma de prevenir afogamentos. Aprenda primeiro os socorros e saiba o que fazer nessas situações. Água no umbigo, sinal de perigo. Nos últimos anos, milhões de pessoas deixaram de se afogar graças ao trabalho de prevenção divulgado por guarda-vidas. Esses guarda-vidas, hoje são muitos em todo o mundo e se uniram para formar a ILS, International Life Saving Federation. Ela se preocupa com o nosso bem-estar dentro e ao redor da água. Em nosso país, a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, é a responsável pela união de todos os serviços de salvamento aquático, tendo como objetivo a prevenção em casos de afogamento. E aí 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 E aí